Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, mais uma vez é um grande prazer estar aqui para contribuir com a sua evolução no instrumento. E muitas pessoas me perguntam, Gustavo, como é o timbre da sua guitarra? E nesse vídeo de hoje... Fala aí moçada, aqui é o Jorge, Jorge Ovaquel. Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de Free Lessons. E você gostaria de saber como é o timbre de Jorge? Não vou contar. O timbre de Jorge faz parte da alma. Sim, é o conjunto da obra. Busque o seu som. Crie a sua identidade, meu garoto. É disso que você precisa. E hoje vou lhe passar elementos para você acabar com todos eles. Ferir a honra, a dignidade. Porque Jorge Ovaquel é assim. É do mal. É do mal. É do mal. É do mal. O playback é me. E você já sabe. Porque me, me é do devil. Vamos aprender algumas técnicas de ligados hoje, meus queridos fragmentos. Tenho certeza que você vai gostar muito. Sim, com esses elementos, você vai conseguir ferir a honra. E é isso que você quer na maldade. Então aqui, na corda de número 1, casa 12. 10 e 8, certo? Faz aquele vai e volta gostoso. Certo, meu querido? Vem lá. Aquele vai e volta gostoso. Agora você não palheta mais. Porque é na maldade. Você aguenta? Aguenta a pressão, meu querido. Ou você já morreu. O seu som já foi embora. Pense que o som é sua vida. Não deixe morrer a nota. Faça força. Porque senão é galinha pintadinha 1, 2, 3. Você entendeu? Agora, casas 7 e 8. É, meu querido. Na maldade. Força nessa mão. Seu mão já fácil. Agora, 5, 7 e 8. Isso, meu querido. Vem na maldade. Só não vai e volta, certo? Agora, 3, 5 e 7. E pode, cordinha solta também. Porque Mia do Dental. Você entendeu, meu querido? Agora você vai para a corda de número 2. São os mesmos elementos. Vai e volta. Vamos lá. Galinha pintadinha 1, 2, 3. Novamente. Força na mãozinha. Acompanha o Jorge, vai. Acompanha o pai aqui. Vai fazendo e olhando para mim. Olha e fixa o fundo. Isso, fixa o fundo. Vamos para 7, 8, 10. Não deixa morrer o som. Sua mão de alface. Porque senão a sua alma já era. 5, 7, 8. Mais um pouquinho. Vamos lá. 3, 5, 7. Banda fino, meu garoto. Jorge pode fazer isso o dia todo. Quando a solta. Não suje o som. Você sujou o som. Não faça isso. Toca a tônica. Acerta o bend, meu garoto. Acerta o bend. A fim é esse brinde. Seu jabalho. Não suje o som. Não suje o som. �. Seu jabalho. 저. Não suje o som. E. não suje. Agora venha com aqueles ligados, intercalando, sem o meu querido, fora do espelho. As cordas soltas, só na corda 1, nas casinhas que Jorge ensinou, agora para a 2, certo? Outra coisa legal, sabe esse dedinho aqui, esse aqui, ou esse aqui melhor, solto ó, bate na 12, solta, agora vai intercalando, gente, o Joe faz, corda 1, mesma coisa, matador, matador, para você mãozinha de alface conseguir. Agora, vem o desafio final. Se você não conseguir, é Galinha Pintadinha 1, 2, 3. É meu querido. Galinha Pintadinha 1, 2 e 3. É o bend infinito de Jorge. Você sabe fazer? Então vamos lá, palheta uma e toca até o final deste backing track. na cabeça do compasso. Segura aqui para abafar. Vamos, meu garoto. Sobre o dava, faz isso. Até o final, aguenta lá. Não deixe morrer o som, porque senão você já sabe, é Galinha Pintadinha 1, 2, 3. Força nessa mão de alface. Aguente, meu garoto. Mais um pouco, mais um pouco. e weighted-o mais? é Gata está seu dedo. Não sei se. E אנחנו чтоia. A KNIF NA. Espere acallar! E Times. A KNIFI. Então vamos lá. Olá. XIXA. FIXA. 같os siamo fãs. FIXU! Se inscreva no canal Gostou? Então é isso aí E você menininho do dislike Chora Que dói menos E você menininho do dislike